Fala galera, beleza? Meu nome é Robson Veloso Sou do canal Motocando, sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo Estamos aqui na cidade de Pirassununga Queria agradecer primeiramente a todos os inscritos do canal do Chico Sepúlveda Agradecer também ao Chico por mais uma vez ceder esse espaço para a gente Para trocarmos uma ideia e eu apresentar um pouco da minha moto Esse é o terceiro vídeo que eu faço aqui para o desafio dos inscritos Recentemente o Chico Sepúlveda soltou um vídeo e nele eu fiz um comentário Que eu considerava a Bandit modelo S, que é essa que eu tenho, modelo semi-carenada Que eu considerava uma das poucas motos 4 cilindros Que ainda valeria a pena você ir atrás de uma ousada E até mesmo o próprio Chico concordou comigo lá no comentário Justamente porque ela é uma moto que não cai muito no gosto da galera Isso esteticamente falando Ela tem um motor robusto, ela tem um motor durável Só que esteticamente ela não é muito agradável Eu mesmo Acho o modelo N, o modelo Naked Mais bonita do que essa daqui Só que por questão de custo-benefício Eu fui atrás de um modelo S justamente por conta disso Como ela é uma moto que não cai muito no gosto da galera Principalmente o pessoal mais jovem Ela é uma moto que é pouco judiada Ela é uma moto que não... Geralmente a molecada não curte Então não é aquela moto que o pessoal fica tirando giro Não é aquela moto que o pessoal fica tirando de giro Fica empinando Fazendo arruaça Justamente porque ela tem um público de um pessoal já mais de idade Um pessoal já mais maduro Então é uma moto que você consegue encontrar ela ainda muito íntegra Que nem no caso dessa minha Eu consegui encontrar ela toda original Então escapamento, seta, retrovisor Então é uma moto que tem um... Justamente para ela não ser visada O seguro dela é mais em conta Você consegue rodar um pouco mais tranquilo Porque por exemplo se você estivesse com uma Hornet Com uma CJ A chance de você ser roubado é maior Não que você esteja isento nessa Mas é maior A procura, né? Por... Por assaltantes Então essa daqui é uma moto que eu considero Que ainda vale a pena você ir lá Procurar uma usada Lógico, é uma moto que você tem Como qualquer outra quatro cilindros Você tem que ver muito bem a mecânica dela Então é sempre bom quando você for comprar Levar um mecânico de confiança Para... Para fazer uma avaliação nela Antes de você fechar negócio Mas é uma moto que vale muito a pena hoje em dia Então galera Queria agradecer ao Chico Sepulveda Pela abertura nesse espaço E queria saber de vocês O que vocês acham Que ainda vale a pena Esse tipo de moto Ou ainda acham Que é furado Como a Rial Em Fjord Queria saber a opinião de vocês Deixem aí nos comentários E... Quem quiser Passar lá no meu canal Depois e... E conhecer Se gostarem Se inscrever também Seria de grande Ajuda Beleza galera? Mais uma vez Obrigado Chico aí Pelo espaço cedido Agora nós vamos pegar Rodovia em Anguera Sentido a Ribeirão Preto Tô com dois amigos aqui Uma Harley Davidson lá na frente Uma BMW GS 1250 aqui E vamos voltar pra minha Terra Natal Beleza galera? Forte abraço aí Valeu E fui